Fala aí pessoal, beleza? Bem ainda mais vídeo gás, tô hoje mais um dia aqui pessoal pra avisar vocês, cara Seguinte, muita gente teve me pedindo aí, assim que acabou o código de 100% lá, cara, que teve lá Deve ter tido umas 350, 60 pessoas no total que utilizaram e fizeram o formulário Mas deve ter tido mais pessoas que utilizaram e não fizeram o formulário, sempre tem E cara, era pra ser só 200 códigos de 100% e ele tinha passado o limite lá Aconteceu algum bug que ele tinha ficado ilimitado Porém ele acabou, né? E muita gente não conseguiu usar e pediu pra trazer novamente código de 100%, cara E outros pediram pra trazer com menos limite, porém, cara, o código de 100% com mínimo de 100 dólares Não tem previsão pra voltar, beleza? Não tem E quando voltar os brindes vão ser bem menores, bem diferentes Não aconteceu igual aconteceu a última vez que foi uma hiperflação de brindes Por quantidade absurda de usos aí E manos, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui O gringo liberou pra gente por 2 dias, 48 horas e 50 pessoas usar o código Amigo 80 que dá 80% de bônus com limite mínimo de 50 dólares Cara, já deve ter tido uns 15 usos aí, beleza? Então deve ter mais umas 30 pessoas que pode depositar aí Você pode usar mais de uma vez, são 30 depósitos no total Tem que ter nível 5 na Steam, tá? Pra quem não sabe, cara, você consegue pegar nível 8 na Steam de graça Tem vídeo no YouTube tutorial aí É, você faz em 2 minutos aí da sua casa aí Você entra no perfil da Steam Completa ali os negocinhos Você pega nível 8 de graça Então qualquer um pode usar, você não tem que gastar nada pra pegar nível 5 E, cara, é bem fácil, bem simples, cara Quem quiser utilizar, corre Os brindes vão ser mesmo padrão Vou atualizar o formulário lá, beleza? E brinde especial normal, 50 dólares Se depositar 100, né? 50 dólares não entra como especial Então a entrega vai ser mais rápida Cara, e... Amigo 80 aí, cara Boa sorte pra quem quiser depositar Lembrando, tem limite de uso Então se você for depositar valores mais altos Recomendo depositar de uma vez só Pra na metade do depósito seu Não acabar acabando o código Você conseguir pegar só uma parte de 80%, beleza? Corram porque, cara Vai demorar pra sair códigos novamente, assim E a próxima vez que sair vai ser bem limitado Eles me falaram que a próxima vez que eles liberar de 80% Vai ser 10 usos Então vai ser, por enquanto, a última vez que vai ter 50 usos, beleza? Com, claro, que já foi uma boa parte Manos, temos 1.800 dólares E hoje a gente vai abrir só bonus points, cara Bora lá, então, velho Não, bonus points, não 1.800 dólares Vamos fazer o seguinte, cara Sem muita enrolação Vamos meter caixa de... Hiperknife 10 Bora lá 10 Hiperknife Vamos ver o que vem Nossa, podia ter ficado na taula Não podia... Hum, hum, muito ruim Muito ruim 765 É, não, pagou, cara Pagou Tirou os 40% aí Deu pra fit ainda, cara Se for os 80% Então, meu Deus do céu Cara, 80... Opa Acho que talvez pagou de novo Não sei Deve ser das outras skins Pagou de novo Por cada pitch stream também Cara, 80% é muita coisa, né, cara? Você vem aqui, amigo 80 E deposita aqui... A gente começou com 1.800... 1.600? 1.800? Se você deposita aqui 1.200 Você teria 2... Cara, 1.100 Cara, 900 Pra você ter o... 1.000 pra você ter o que a gente começou aí, cara É muita coisa É muito bônus, cara É muito bônus, cara É... Dá pra sair no profit absurdo aqui, velho Só com bônus, cara Realmente, cara É uma coisa... É quase... Não é profit garantido, mas... É o mais perto aí possível Depois de 100% Esses 80% de profit garantido, cara Você tem que ser muito azarado Ou abrir muito errado as caixas Pra conseguir sair no prejuízo com 80%, velho Realmente é muito bom Vamos abrir 5 aqui De Bitcoin Hum, podia ter passado pra luva Veio 158 Cara, a gente gastou 201... 244 Veio 158 Amigo 80 140 248 Cara, pagaria Com uns 80% A gente teria perdido apenas o bônus Tá vendo, cara? Tá vendo, ó E é 248 que a gente gastou, né? Menos ainda, cara Menos ainda Se tiver 130 135 aqui 138 Pagaria Cara, pagaria ainda Teria dado um pouquinho de profit, cara Bora com as que valem um pouco mais fora da Steam, né? Tamo no inventário com 1.700, cara Começamos com 1.800 Temos 33 dólares Muito fácil de sair no profit Com esses 80% aí, cara Claro que o valor de depósito é um pouco alto Que 50 dólares aqui pro Brasil Pra nós é realmente muita grana Mas Compensa, né, cara? Pra quem tá querendo montar o inventáriozinho Apostar aí Não tem Momento melhor de ter postado Que com esses bônus aí Altíssimo, velho 2.000 bônus points Vamos ver aqui Vamos abrir aqui 2.000 bônus points Cadê? Cara, cadê os bônus points? Tô ficando louco, velho Caixa de bônus Isso aqui 10 modo rápido Só modo rápido e bônus points, velho Só modo rápido Virou 188 Virou 198 Opa Foi injector Virou 271 Vamos abrir lenta agora Vamos ver lenta aí O que que vem 202 Beleza Parece que o lento tá dando melhor Mais uma lenta Opa, fósforo, fósforo Baixa no strike Cara, podia ter ficado 5 Não E 1 É Estamos saindo com 2.800 dólares Vamos tentar um Contratinho aqui Pra ver se talvez A gente vai Que a gente chega nos 3.000 Vai Vamos arriscar um pouquinho Uns dois contratos 147 Pode vir até 500 Ou 36 E veio 84 Perdemos metade Aí foi bem feio 186 Pode vir até 700 E veio 642 Chegamos nos 3.000 Veio quase Cara, veio quase 5x no contrato Muito bom, cara Maluco Esse contrato Deu bom demais, cara Foi de 180 Cara, foi 3x aí Quase 4x, cara Muito bom mesmo É isso então Manos Código Amigo 80 Ou código pombo Se você pode postar aí Lembrando aqui Agora Vai ser Dia 20 O lançamento Da nova plataforma De brindes automática Beleza E junto aí Vocês vão receber O valor lá Pra retirar O que você quiser De brinde lá Referente ao que você fez No formulário Beleza É isso então Valeu Falou Fui